Salve, rapaziada! Vídeozinho aqui, bom pra gente reagir, hein? Já fica ligado, se liga, cobranças de falta poderosas do FIFA 2003, hein? Olha, coisa antiga, ao FIFA 2023, o mais atual de todos. Vamos lá, vamos reagir, já deixa o like e se inscreva no canal, beleza? Ah, lembrando que o link do vídeo que a gente tá reagindo é na descrição. Começando já com o Messi. Não, esse aqui é só entrada, não é possível, né? É, só entradinha. Começando com o Messi. Messi no PSG em 2003. Tá maluco? Agora sim. Piro. Olha como era cobrança, se liga. Nossa! Me parece até o E-Football. Tô brincando, tô brincando, a galera que gosta de E-Football agora fica pistola. Tô zoando, tô zoando. A rede ali, mano, nem se mexia, né? Épocas, outras épocas, né? Outra parada, antigamente, FIFA 2003, ó. Nossa, estranho demais. Cartão amarelo. Ó, o Gilberto jogava muito, hein? Campeão do Mundo em 2002. Agora temos aqui o Ned, velho. Olha o estilo de falta como era. A mira. Ó, a mirazinha lá no gol, mano. Aqui, ó. Vou botar o mouse aqui em cima pra vocês dar uma olhadinha. A mira aqui em cima. Aqui tinha outro sistema de pegar na bola também. Tem outra mira aqui, ó. Tem uma mira lá em cima e uma mira aqui embaixo. E vamos com o Ned, que chutava muito, né? E esse uniforme do Arsenal era lendário. Tá ao lado, né? A bola pegou uma pulga ali linda, né? Convenhamos. Que pra época... Tava bom, pô. Tava bom. A rede era meio estranha. Muito estranha. Mas, velho, a cobrança de falta foi da hora. O goleiro se jogou ali bonitinho até. E agora chegamos com o Adriano Imperador, camisa 10. E esse batia forte. O mesmo sistema, ó. Vai, mira lá. Bota a força ali. Nossa! Parece que teve uma melhoria aqui no gráfico, né? FIFA 2005. Mas a rede continuava a mesma coisa. Vamos ver quando que a rede mudou. A rede ainda continuava muito dura, ó. Bate a bola, bate ali. Estita estranha, a física estranha na bola. Roberto Carlos, FIFA 2006. Cara, como eu lembro desse uniforme como se fosse ontem. Não faz muito tempo isso aqui, né? 2006, pô. Maluco, tamo tudo ficando velho. Vocês também, tá? Vocês também. Vamos lá. Roberto Carlos. Parece que melhorou. A rede ainda estranha, mas deu uma melhoradinha, hein? Também não era batida do Roberto Carlos. O Roberto Carlos pegava mais distância. A rede melhorou muito. Agora a rede não ficou parada, mas ela agarrou a bola de um jeito, ó. A bola ficou abraçada na rede, filho. FIFA 2007. Juninho Pernambucano. Esse sabia o que fazer. Bola parada era com ele. Colou. O Juninho bateu. O goleiro pegou, né? Foi muito forte, foi uma baita de uma falha do goleiro, né? Foi forte, mas foi no meio. Rebateu pra dentro o goleirão ali. Ô, meu goleiro. Tá queimando roupa, mano. Rapaz, aqui a gente tem um salto gráfico impressionante, né? FIFA 2008. Eu não sei falar se foi a evolução do Play 2, Play 3. Foi um salto gráfico ali, né? Mas, cara, tava bonito aqui o gráfico, comparando com o outro. Agora estranho tá o número, né? Olha o número na camisa do Lampard. Pequenininho, mano. Pequenininho. Mas vamos à cobrança de falta. Muito melhor. Gramado mais bonito, né? Movimento do jogador. Os uniformes, os detalhes. A batida na bola e a rede. Inclusive, a bola total 90, que era da hora demais. É, FIFA 2008 aqui já tava legal. FIFA 2009 com... Quem vai bater essa bola? Totti. Nossa, o Totti era craque. Foi no jeito, soltou... Nossa! Mas foi no ângulo, né? E agora nota que já tinha o sistema de comemoração, né? Você já comemorava com o seu jogador. Nem notei se o passado era assim. O antes desse, na verdade. Olha que batida dele. Foguetasso no ângulo. Mas parecido com o outro. Chegamos no final de 10. Já dá pra ver que tem uma melhoria gráfica de novo. E é o Cristiano. O goleiro ajudou. O goleiro ajudou. Mas foi um baita golaço. E aqui legal. O jeitão do 6x7, né? De respirar, de bater com o bração aberto assim, ó. Olha lá. E aí, solta o pé e o goleiro. Ih, rapaz. Entre as pernas do goleirão, hein? Parabéns, goleiro. Você merece aqui um troféu... De pior goleiro do mundo. Gerrard no FIFA 2011. Já tá bem da hora, né? Esses gráficos... Cara, 2011, tá? Mais de 10 anos atrás. Mas, ó, já é bem da horinha, né? Se tivesse outro jogo de futebol com uma jogabilidade legal com esse gráfico, já é show. Já é um gráfico completamente aceitável. Já é um gráfico legal. O FIFA 2012, temos aqui o Bayern de Munique. O Schweinsteiger da bola, velho. Contra o City. Na neve, hein? Eita, mais um, meu goleiro. Os goleiros estão aceitando demais esse vídeo aqui, velho. Bola no meio, meu goleiro. Mas, novamente, evolução gráfica, né? Eu quero ver quando dá aquele salto e ir assim de novo, né? Que dá uma diferença da hora aqui. Vamos reagir. Van Persie. E esse você batia bem. Foi feio de 2013. Ó, aqui já tá mais bonito, hein? A iluminação, gramadinho. Tudo certinho. Van Persie solta o pé na bola. Estádio do Liverpool. Como ele vai na maciota. E aí, ele solta o pé mesmo, ó. Uma paulada do goleiro foi da hora mesmo. O pulo do goleiro foi legal. Rapaz, o Hulk. O Hulk, velho. FIFA 2014. Copa do Mundo no Brasil. 2014. A Copa do Mundo 7-1. Vergonha, vergonha. Mas, enfim, o Hulk tava nessa Copa. E aqui ele tá no vídeo também. Chovendo. Lá vai o Hulk. Nossa. Ah, adoro. Eu adoro esse estilo de rede, mano. Né? A rede caidinha assim, cara. Mas por incrível que pareça. Esse FIFA aí parece que tá menos perfeito que os outros. Não sei se foi a chuva. Mas parece que a... Ou talvez a gravação que o cara fez, né? Não sei. Parece que não tá com a qualidade que tava antes. Mas a batida foi da hora. A rede bem melhor também. Cristiano Ronaldo. E o FIFA 2015. Esse FIFA já é brincadeira. Ah, e tem uma evolução gráfica, ó. Nossa, aí melhorou muito. Gramado melhor. Iluminação melhor. Vocês viram que a trave se mexeu também. Olha aí como tá o gráfico de perto também. Bem mais bonito. Sol pro pé. A rede melhor. Inclusive o gramado do FIFA 2015 é obra-prima, tá? Olha isso, mano. Olha esse gramadinho, tá? Dá pra ver que ele tá gasto, mas ele tem um brilho legal também. Dá pra ver que ele tem uma textura de gramado mesmo. E a batida do Cristiano Ronaldo foi linda. Checha da rede. FIFA 2016. E 16. Acho que a coloração do FIFA 2015 é a mais bonita, velho. Nossa, que batida. Isso é bizarro. Porque eu me lembro... Eu jogando muito o FIFA 2016, né? Ele não tinha um canal ainda, cara. Até tinha um canal, mas ele não gravava FIFA ainda, eu acho. Eu jogava mais um off mesmo na linha. E aí FIFA 2017. Mas nota que o gramado do FIFA 2015 é o mais bonito do momento desses FIFA depois da nova geração. Mas assim, nova geração não, né? Que a nova geração já é outra coisa. Mas dessa época ali, a batida foi linda. Eu sempre falo isso. Quando a gente reage aos vídeos assim, cara. O gramado foi 2015. Não sei se foi ali a cor que ele botou. Porque a gente olha o gramado aqui desse FIFA aqui, ó. Também tá bonito. Também tá bonito. Tá vendo? Mas o outro era diferenciado. E a batida do Messi, gente. Que batida linda. Messizinho, cabelo descolorido, esquece. Felipe Coutinho no FIFA 18. Aí já bem atual, né? Bem atual, né? Eu falo assim porque eu gravei muito o FIFA 2018. Nossa! Mas novamente tem uma coloração diferente. O gráfico tá bonito. O movimento dos jogadores tá da hora. A batida na bola, o goleiro, a rede. Mas aquele FIFA 2015 de coloração gráfica. O aspecto geral assim parece que tá melhor. FIFA 2019. E aí a gente vai pra aqueles FIFAs que são todos iguais, né? 18, 19, 20, 21. O 22, 23 não é que muda. Mas o gráfico melhora por causa da nova geração mesmo. Do PS5, Xbox Series X. E aí, velho, a gente tem uma diferença um pouquinho a coisa no gráfico. Mas a verdade é que do FIFA 18 ao FIFA 21 ali, até o FIFA 23 mesmo, mas da antiga geração parece que é do mesmo jogo. Soltou o pé. Parece que muda só a coloração. Um é mais vivo, o outro um pouco mais morto de cor. O outro não tem mais contraste, o outro tem menos. E os detalhes são bem parecidos, né? Gramado, a rede, o gráfico já é bom, né? O gráfico não é ruim, é bom pra caramba. Bale, velho, no Tottenham. FIFA 2021. Pensar que o Bale já até se aposentou. Jovem, mas se aposentou. Que batida, hein? Parece que foi uma bola viajante. Cara, eu lembro que eu queria comprar essa camisa do Tottenham. Caraca, mano. Que batida, né? A bola foi viajando. Se liga. Ele vai no chute. Nossa, batida linda. E aí temos FIFA 22. Já muito atual. Com Lewandowski. E o goleiro aceitando. O goleiro aceitando daquela forma, né? E o Leva aí, brocando no... No Bayern de Munique. Agora já tá no Barcelona. É um baita atacante. Mas catava no canto do goleiro, né? Foi forte, foi... Nossa, que falha, né? O goleirinho mão de abana ali. Vai ficar mão firme. Agora temos o FIFA mais atual. E aí já tem várias informações da cobrança de falta. A rede já é muito melhor. Até o gramado aqui tá bem melhor. É claro que isso aqui tá gravado. Já tá sem qualidade total, né? Mas se você joga um FIFA 2023 aí... Da nova geração. Uma TV legal. Você vai ver que o gráfico é insano. Olha que batida, mano. Foi lá no ângulo, né? O goleiro voou, mas não teve jeito. E aí a gente viu a evolução no FIFA, velho. Deixa eu ver aqui o primeiro FIFA. FIFA 2003 ao FIFA 2023. E aí o que eu fico mais impressionado... Sempre falo isso, cara. Como o gramado do FIFA 2015 era bonito, né? Não só o gramado, né? Olha isso. Claro que o FIFA 2023 é mais perfeito no geral. Mas não sei se a coloração desse FIFA 23... O gramado em si parece que deixa o jogo mais bonito, né? Você olha assim, caraca, mano. Olha essa imagem aí. Olha o gramadinho, ó. Coisa linda, Doninho. Poderia tentar trazer isso de novo pro próximo FIFA. Por que não? Que não vai ser mais FIFA. Vai ser EA Sports FC. Enfim, rapaziada. Terminamos o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Comenta aí qual que vocês gostaram mais. Se vocês concordam também sobre a opinião do gramado aí do FIFA 2015. Tamo junto e até o próximo vídeo.